Que impeça la fiesta Boteja zariba, vivemos la vida Como és, como és, como és Que impeça la fiesta, fiesta Boteja zariba, vivemos la vida Como és, como és Que bunda linda que tu tem dali Joga ela pra mim Sou boviva até o fim Que bunda linda que tu tem dali Pele bronzeada, mulher que maltrata Mina de raça, honra rapajá E que maquia que tu tem Que bunda linda que tu tem dali Caliente, tequila cabrão Cê que é pra cansa, brisa camarão Só sair da vila eu chamo a ratuzão Ela desfila como caçadão Boteja, batata, vira de fumata Lá de negócio que no rio nunca falta